Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Líderes do Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos curtindo esse dia, porque daqui a pouco a gente já pensa em Sul-Americana e também para seguir como o melhor time da Copa Sul-Americana. O Atlético, nesse momento, conseguiu o feito de ser, entre as duas principais competições da temporada, junto com a Copa do Brasil, o Atlético é o melhor time de duas, né? Então, ali, apesar da desvantagem contra o Ipiranga, dá para ver muito valor nos resultados que o Atlético vem construindo. Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você ir lá na KTO e utilizar o código 3 pontos, que me ajuda muito, e lembrar vocês, óbvio, a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Não se esqueçam disso. Se você quiser me ajudar a ter moral com o meu patrão, vai lá e se inscreve na KTO com o código 3 pontos. Rapaziada, eu tenho quase 5 anos, mais de 5 anos aqui, produzindo conteúdo sobre o Atlético, tá? E dentro desses 5 anos, foram 8.300 conteúdos. 8.300. Você já fez alguma coisa 8.300 vezes na sua vida? Pois é. E eu acho que pouquíssimos desses conteúdos foram falando da zaga do Atlético. Uma zaga que desde 2020, basicamente, era formada por Pedro Henrique, Thiago Heleno. Foi assim 20, foi assim 21, foi assim 22 e foi assim boa parte de 23. Óbvio, teve o Nico ali em algum momento, teve o Thiago Heleno machucado em outro momento, mas no final das contas, a grande maioria do tempo foi com o Pedro Henrique e o Thiago Heleno. E a gente falou muito pouco, porque não era um setor que se destacava. Qual foi o último grande momento que a gente teve de Pedro Henrique, Thiago Heleno ou da zaga do Atlético como um todo? Acho que dá pra dizer que foi no Campeonato Brasileiro de 2020, no segundo turno, onde a gente teve ali uma defesa que nos proporcionou ter uma arrancada que saiu da zona de abaixamento e levou o Atlético até quase uma classificação para a Libertadores, uma classificação para a Sul-Americana, que foi responsável pelo nosso segundo título sul-americano. E nesse cenário, complicado, cara, porque a zaga, acho que nesse período, mais atrapalhou do que ajudou. A gente olhava pra essa zaga mais como um ponto fraco do que como um ponto forte. A gente olhava pra essa defesa mais como algo que a gente se perguntava como melhorar a defesa em um setor que a gente cobrou reforços durante muito tempo do que um setor que a gente olhava e falava pô, é um setor de segurança. Tanto que quanto tempo a gente não passou cobrando o Luan Patrick, que a torcida do Atlético em algum momento botou num patamar alto, eu também, mas ficou muito claro que o Luan não seria utilizado e o desespero era tão grande que o Luan servia ali como um consolo de, cara, por que não testar o Luan Patrick? No final das contas, não era pra testar mesmo o Luan Patrick. Nesse momento, depois do jogo contra o Vasco, eu volto a falar sobre a zaga do Atlético aqui, eu volto a bater na tecla, destacar, exaltar a zaga do Atlético aqui depois de mais uma boa partida, depois do terceiro jogo, quarto jogo seguido dentro de casa, sem sofrer gol, quinto jogo seguido, sexto jogo seguido, tô fazendo as contas, quinto jogo seguido. No Paranaense, qual foi o último gol que a gente toma em casa? São José Ense. Ou seja, Londrina 6x0. Operário 1x0. 3x0 no Maringá, 3 jogos no Paranaense. Na Sul-Americana 1, que a gente ganha do Zuliano 6x0. Quatro jogos e três no Campeonato Brasileiro. Ou seja, sete jogos dentro de casa. Cês só pregou os vários desses jogos com o Thiago Eliana, mas as últimas atuações de Matheus Gamarra e de Kaique Rocha, tanto que de forma coletiva como de forma individual, eu acho que passa uma confiança muito grande pro torcedor do Atlético. Eu acho que passa um recado de finalmente a gente enxerga um futuro no setor. Finalmente a gente olha pra defesa do Atlético e a gente entende. Tem jogadores bons o suficiente ali, não só pro momento, mas pra daqui a algumas temporadas. E eu quero falar exatamente sobre Matheus Gamarra e eu quero falar exatamente sobre Kaique Rocha, que pra mim o Kaique vem sendo um dos principais zagueiros desse momento no futebol brasileiro. O nível que o Kaique entrega é muitíssimo alto. Porque o Kaique, cara, ele tem aquele jeitão meio desengonçado dele, mas se você for parar pra pensar o que o Kaique te oferece de bom, é basicamente tudo que o zagueiro pode oferecer. Vamos lá, primeiro de tudo, jogo aéreo. Finalmente o Atlético tem um zagueiro confiável no jogo aéreo. 1,95% do Kaique Rocha justifica e muito o quanto ele é bom ali numa posição que a gente imaginava que ele chegaria exatamente pra surpresa da necessidade do jogo aéreo, que foi um drama pro Atlético em muitas e muitas temporadas. Um zagueiro que sabe construir, tem bom jogo com o pé, ontem quase dá uma bela assistência pro Nicão, já fez excelentes lançamentos que resultaram gol. Aí você tem um zagueiro com velocidade e recuperação, você tem um zagueiro com boa capacidade de proteção de área, você tem um zagueiro com boa capacidade de gerar vantagens físicas, porque é um zagueiro muito alto, muito forte. Você tem ali no Kaique Rocha, cara, é um zagueiro completinho, assim. Óbvio, não é o zagueiro que a gente fala, nossa, vai pra Europa e vai conquistar o mundo. Não, mas um zagueiro pra nível de futebol brasileiro que tem muita coisa pra oferecer pra sua equipe. E uma personalidade muito boa. Eu gosto da liderança do Kaique, sempre falando no Vechari, a gente vê pelos bastidores, um cara que no treino sempre se dedica muito pelas informações também que a gente tem. Então, o Kaique, ele tá colhendo tudo que ele plantou e acho que ele tá colhendo mais do que a gente imaginava. Porque depois dos confrontos contra o Bolívar pela Libertadores, que pareciam os jogos ali que acabariam com a chance do Kaique engrenar pelo Atlético, acho que até pela falta de movimentação da diretoria em contratar reforços pro setor, o Kaique vai ganhando espaço, vai ganhando espaço, vai ganhando espaço e vai se mostrando o zagueiro que a gente em algum momento imaginou lá no Santos que ele poderia ser. Porque o Kaique é um menino da vila, tinha muita expectativa ali em relação ao Kaique Rocha e acho que ele vem entregando até mais do que essa expectativa, sabe? Volto a dizer, um dos melhores zagueiros do Brasil no momento que você tem uma entre-sapa de zagueiros no futebol brasileiro, né? Sai Gomes, sai Jeromel, começa a surgir Léo Ortiz, começa a surgir Fabrício Bruno, começa a surgir Murilo e você tem ali no Kaique Rocha um zagueiro jovem de muito e muito tempo ainda pra entregar num bom nível, muito, muito tempo de maturação ainda. Eu tô muito curioso pra até que nível o Kaique Rocha vai chegar. E o Matheus Gamarra, cara, eu acho que a gente vai cada vez sentir mais como o Matheus Gamarra é um grande zagueiro. Porque a questão do Gamarra é muito simples, tá? O Gamarra nunca ia ser a sua melhor versão de zagueiro se não tivesse em campo. Gamarra precisava, basicamente, de ritmo de jogo. E quando a gente fala sobre ritmo de jogo, parece às vezes algo, assim, pouco concreto. Mas é você estar em campo, é você entender os movimentos do atacante, é você entender a velocidade do futebol brasileiro, levando em consideração que é um zagueiro que tá chegando agora do futebol paraguaio. Você entender algumas dinâmicas ali com o seu companheiro de zaga. Acho que o Gamarra e o Kaique se entenderam muito bem. Gamarra saia na caça, o Kaique ficava mais. Então, o tempo em campo tá rendendo muito positivamente ali pro Gamarra, que cada vez mostra ser um jogador melhor. E, volto a dizer, um jogador de muitas qualidades também, assim como o Kaique. Rápido, bom nos confrontos individuais ali com o centroavante. Jogador de boa impulsão, jogador de boa capacidade de desarme, um jogador de boa capacidade ali também de construir em bloco alto. Parece que ele dá um anteprosquível tão absurdo. Então, a tendência é que a gente só veja o Gamarra ainda melhor. Eu acho que depois de muito tempo, o Atlético continua tendo sua referência, o Thiago Eliano, mas ele vê uma projeção de futuro muito boa pros jogadores que estão ali dando um suporte também, pros jogadores de defesa, pros jogadores que compõem essa zaga, que vive um grande momento individualmente, dá pra dizer até que coletivamente. Acho que a zaga do Atlético é o setor que coletivamente dá mais respostas técnicas nesse momento. Valeu, pessoal. Tamo junto, Arás.